Oh, 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 baby, baby, é meu amor, meu grande amor Há um rapaz que eu conheci, tomou meu coração Seu nome é Teddy, Teddy, oh, Teddy, oh, Teddy Meu, meu grande amor, ainda me lembro quando eu citei Seu lindo olhar, eu quase chorei Oh, oh, Teddy, oh, Teddy, oh, Teddy, oh, Teddy Meu, meu grande amor Ele é canhão, ando comigo sem falar, faz sonhar Mas eu quero que ele me olhe e faça minha alma vibrar de amor Ainda me lembro quando eu citei Seu lindo olhar, eu quase chorei Oh, Teddy, oh, Teddy, oh, Teddy, oh, Teddy Oh, Teddy, oh, Teddy, oh, Teddy, oh, Teddy Meu, meu grande amor Oh, Teddy, oh, Teddy, oh, Teddy Oh, Teddy, oh, Teddy, oh, Teddy